Pessoal, eu estava pensando um pouquinho aqui e tentando conceituar na minha cabeça o que é a justiça. E demorou. Eu acredito que eu não consegui enxergar um denominador comum da verdade absoluta do que é a justiça. Temos ideias de justiça, sentimentos de justiça, mas a verdade absoluta talvez ninguém tenha. Porque a justiça, ela é mutável e ela modifica conforme o tempo as crenças e os dogmas sociais. Talvez nunca saibamos ou nunca atingiremos a verdade absoluta do que é a justiça. Mas nós sabemos e nós sentimos o que é uma injustiça. E acima de tudo, nós devemos saber separar o sentimento de justiça do sentimento de vingança. Vingança não é e nunca será. Nem chegar perto de um cheiro, de uma fagulha e de uma faísca de justiça. Digo isso porque muitas vezes eu vejo pessoas bradando por justiça, mas quando na verdade dentro de seu coração o que querem é uma vingança. Uma vingança pessoal, uma vingança social, uma vingança moral ou uma vingança até pelo efeito gado. Mas isso não é justiça. Outro ponto é a injustiça. Que quando vemos acontecer, na maioria das vezes ou muitas vezes, nós cidadãos nada fizemos, nos mantemos inertes. E isso não pode acontecer. Quando vemos uma justiça, nós devemos levantar a nossa voz. Porque se não levantarmos, estaremos sendo conivente. Um abraço a todos.